E ae pessoal, beleza? Falou os 11 aqui de volta Então né, vamos dormir aqui, dorme Então hoje eu tô com um vídeo meio diferente né, de Minecraft Vocês devem estar se perguntando Ué, o cara começa a fazer vídeo de Call of Duty, depois vai pro Minecraft e tudo Então né galera, como vocês sabem a minha placa de captura é terrível Eu acho que vocês já viram o meu vídeo Então eu acho que não compensa eu ficar mais fazendo Vídeos de Call of Duty Por causa que tem muitos outros vídeos por aí E que bem melhor qualidade os meus Então prefiro que vocês vejam os outros Se vocês quiserem que eu continue, por favor falam Mas eu em si acho que eu não devo continuar E eu também demorei pra postar alguns vídeos Por causa que eu tava lá, tinha viajado Tava arrumando meu PC que ele tava um lixo Restaurando ele e tudo Então né galera, daí ficou difícil Daí agora aqui, tô trazendo esse vídeo Vou tentar fazer alguns vídeos de Minecraft aqui Tomara que dê certo essa, talvez, série Série sem nome né Tomara que dê certo Bom, aqui eu estou descendo pra minha mina Como vocês já podem ter visto ali na minha casa Eu tenho uma casa de madeira Eu tenho pedra suficiente pra fazer uma casa de pedra Mas eu gosto mais a de madeira Acho mais legal Olha, deixa eu pegar esse redstone aqui O que é que pega isso aqui mesmo? Ai Então galera Daí eu vou continuar com o Minecraft aqui mesmo E daí se vocês quiserem continue com o vídeo Eu tenho até separado no gameplay lá De Black Ops 2, muito da hora Mas Eu não sei se eu ponho ou não Nossa, ouro Deixei esse aqui pra pegar com vocês Opa, mais ouro Deixei isso aqui pra pegar junto com o vídeo Já sabia que tinha aí Então por enquanto é Minecraft mesmo Hoje é o meu primeiro vídeo de Minecraft Então eu não sei muito bem o que falar Essas coisas tudo Então né Eu vou continuar aqui a exploração da minha mina Aqui tem ferro Vou continuar aqui a exploração Eu vou cavar um pouco aqui mais pra frente mesmo Já que agora eu já destruí tudo aqui Apesar disso aqui Esse é o mundo super plano Ele tem alguns minérios Que é um mundo super plano Mas é editado E tem os minérios sim Eu tô com dois mods aqui Que é o Buildcraft Industrialcraft E o Tomain Itens Vou mostrar aqui pra vocês Coisas de Industrialcraft Buildcraft Aqui ó Esses dois mods que eu tô Eu vou deixar o link deles na descrição Ih, ouro Que sorte Deve fazer já uma armadura de ouro Mais redstone Que sorte também Melhor fazer alguma coisa de redstone Tô cheio de redstone Eu sei fazer bastante coisa com redstone sim Eu já aprendi lá tudo com o Vinicius III Praticamente tudo que eu sei Aprendi com ele Só não tô fazendo aqui Por causa que eu tô começando Então tô procurando mais minérios Completando os baús e tudo Mas é isso Galera, vou dar um pause aqui Eu já volto Pronto, galera Voltando aqui Vamos continuar, né Explorando Explorando Ah, eu Esqueci Eu tenho que colocar uma porta Lá em cima Na minha casa Deixa eu ir lá Esqueci de fazer a porta Pô Tem um quarto livre Lá na minha casa Que eu não sei o que que eu ponho nele Que é esse daqui Acho que fica aqui A pele fica aí Se acaso não tá muito bonita ainda Mas um dia vai ficar bonita Mas um dia vai ficar bonita Aqui eu tenho que colocar Esse quarto aqui tá vazio Eu não sei o que por aqui O que vocês acham que eu vou colocar aqui Uma piscina Fazer uma jacuzzi Alguma coisa assim Deixa eu fazer uma porta aí Pra ele Depois eu coloco os pressuring blades Então, né galera Eu não sei se eu coloco mais uma porta pra fora Tô sem ideia do que fazer aqui na casa No momento Apresentando aqui Meio que a massagem Entrada Oh, meu Deus do céu Aqui tem uns milhões de baús Cheio de coisa Tudo aí Não tá todos lotados ainda não Aqui eu tenho uma criação de galinha Pra pegar ovo Eu acho que eu vou fazer uma criação de porco também Não sei Bom, então enquanto isso Eu vou continuar explorando lá, mina Deixar uma espada aqui Se tiver algum bicho do mal aí O que foi, Du? Dá um oi Não quer dar um oi? O Du é o meu pássaro aqui Tá comigo aqui Onde é que eu tava escavando mesmo? Ai, meu Deus do céu Maldita Devia ter colocado luz ali Vem Fight Toma Toma Vou colocar luz aqui pra iluminar Senão essas aranhas malditas vão aparecer A gente não vai escavando aqui Ah, galera Acho que eu vou fazer alguma coisa Diversa zona Deixa eu ver O que eu posso fazer? Oi? Tá quieto hoje, Du? Que isso? Eu passo que tá quieto Bom, galera Como esse é o primeiro vídeo de Minecraft Eu não sei o que falar muito bem Eu não sei se eu faço algum tutorial de alguma coisa Me fala aí o que vocês querem ver no canal Se vocês querem ver minha Minecraft Continuar com o vídeo de Call of Duty lá Ou se eu continuo com essa série aqui Com certeza se vocês quiserem que eu continue Vou procurar Mais coisas pra falar E talvez eu poste aqui Meu outro vídeo lá do Black Ops 2 Pera aí Deixa eu guardar merda o som aqui Talvez eu poste aqui outro vídeo Nossa, por que tem isso aqui, meu? Fiz tantas assim? Vai pro inferno Ah não, esse aqui é o Ah, vai aí também Vai, vai se ferrar É, galera Então é isso Esse vídeo talvez vocês não gostem Mas mesmo assim Me deixem um gostei aí E falem aí nos comentários O que vocês querem ver no canal Beleza? Falou E aí E aí E aí E aí E aí